Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Não foi possível. E agora já, no mês de outubro, ele começa a fazer as comemorações dos 50 anos. Começando com uma grande homenagem aos pioneiros, vai ter desfile, expor a CIS e muitas coisas boas para marcar o 50 anário. Marcel, depois de uma eleição com quase 18 mil votos, agora começando a festa do 50 anário, é tudo alegria, né cara? Olha, eu estou calmo, alavado, feliz, emocionado, honrado de ser prefeito nesse momento ímpar da nossa cidade, nosso 50 anário, 50 anos de emancipação política e hoje iniciando essa belíssima festa do 50 anário, homenageando essas pessoas que tanto nos representam, que são os nossos pioneiros e pioneiras. Saio daqui hoje emocionadíssimo, muito feliz de ver pessoas simples, agricultores, agricultoras, que acreditaram no nosso município lá atrás e estão aqui até hoje. Nós precisávamos retribuir e ser muito grato por tudo que fizeram pelo nosso município. Então hoje é uma belíssima festa, um dia importante para a nossa cidade, importante reconhecer as pessoas que gostaram de ficar em Chateaubriand, que estão mais de 50, 60 anos nessa terra abençoada e quis o destino eu ser prefeito nesse momento. Eu amo esse chão, gosto dessa cidade e acho que a gente tem que fazer essa retribuição, essa gratidão às pessoas em vida. E hoje aqui eu vi pessoas emocionadíssimas, pessoas simples, pessoas que jamais imaginavam que seriam um dia reconhecidas e hoje nós fizemos esse reconhecimento. Então, para mim, um dia histórico, não tenho palavras para dizer a todos vocês a emoção que eu estou sentindo de ver pessoas aqui no fundo do meu coração falando para mim, olha, eu jamais imaginava que teria essa oportunidade, de ter essa lembrança. pioneiras, a gente sempre homenageia os pioneiros, mas as pioneiras que estiveram sempre ao lado deles, acompanhando toda essa luta, essa batalha. Então hoje começa essa tratativa do cinquentenário, as atividades, como você bem disse, era um período eleitoral, nós não podíamos fazer isso, a lei eleitoral não nos deixava e agora a gente começa a fazer e faz com o pé direito, iniciando pelos nossos pioneiros, depois a Expo Assis, desfile e assim vai. Hoje é um ano que nos trouxe muita alegria, como você disse, em uma eleição com quase 18 mil votos. Sou muito feliz e grato à população de Jatobranense, que me dá mais uma vez a oportunidade de ser prefeito desse município, é uma honra para mim, amo essa cidade, estou dando a minha vida, a minha alma, tudo o que eu posso para continuar fazendo o bem para esse povo abençoado. Marcelo, o pessoal nem acaba de curtir essa festa bonita de hoje, já está outra aí na ponte da gruda, né? A Expo Assis, né? Acho que é a maior festa do Médio Oeste, Ademir, uma festa diferenciada, eu estou até um pouco preocupado com o volume de gente que está vindo, alguns prefeitos, amigos meus, dizendo que vão vir caravanas das suas cidades, vir para a nossa Expo Assis, que ficou para a história, desde o início do nosso mandato, a gente fez de uma forma diferente, onde a gente faz com que toda a família chateaubranense da região possa ir, porque é uma festa gratuita. Então, dessa condição, nesse formato, fez com que a nossa festa tenha uma média de público de quase 40, 45 mil pessoas todos os dias visitando a nossa Expo Assis. E esse ano vai ser fantástico, uma grade de cantores de nível nacional. Nós começamos na quinta-feira, dia 20, com Bruno e Marrone na abertura, fechamos aí ontem, estive em São Paulo, com Fernando e Sorocaba, na sexta-feira, no sábado, Mato Grosso e Matias também, que todos nós conhecemos, e no domingo com os nossos talentos locais. Então, é uma festa ampla, com uma diversidade grandiosa, e com belíssimas atrações, para que a gente possa presentear o povo chateaubranense. Marcelo, deu a perceber a emoção das pessoas que vinham receber o seu certificado na hora que você antecipava para cumprimentá-los? Dá para fazer uma leitura labial, eles falando do seu pai? Que emoção, né? É, isso que hoje eu saio daqui, como eu disse, de alma lavada. A lembrança da... Eu gostaria imensamente, Ademir, que meu pai estivesse aqui, participando desse momento único para mim, e para ele também seria. E para essas pessoas que muitos aqui falavam, ah, eu, teu pai, eu lembrava do teu pai, teu pai ia almoçar na minha casa, ia jantar na minha casa, foi o primeiro trator que eu tive, foi ele que financiou. Eu votei sempre nele, e agora você assumindo o passo municipal, que Deus te abençoe também, que te dê sabedoria, discernimento, para continuar essa caminhada. Então, eu fico muito feliz, e ainda mais dessas pessoas que são a nossa referência. São as nossas raízes, e a gente nunca pode esquecer disso. Então, hoje eu estou muito feliz de saber que pude um pouco retribuir tudo o que esses pioneiros fizeram pela nossa cidade. Marcelo, você vai também dar oportunidade daquele ato cívico, né? Do desfile do aniversário, o desfile dos 50 anos vai sair, né? Com certeza, nós precisávamos fazer. Só que era no período eleitoral, e não dava para a gente colocar a frota do município, colocar os nossos servidores, as escolas, porque o período eleitoral não nos deixava. Agora nós vamos fazer, e vamos fazer no dia 15 de novembro, no momento também importante da nossa república. Então, nós precisamos mostrar a história de esse chateaubriandês. São 50 anos de pioneirismo, 50 anos de uma trajetória belíssima da nossa cidade, que é uma cidade referência para o Brasil, uma agricultura fortíssima, um povo trabalhador. E a gente vai mostrar essa história toda, nesse desfile, com certeza, no dia 15 de novembro. Marcelo, a sua mensagem pelo sequentenário. Olha, eu só tenho a agradecer a todo esse povo chateaubriandense, que acredita e continuará acreditando nesse município, um município belíssimo, um chão abençoado mesmo de se viver, e que a gente possa ter mais aí fartura no nosso município, uma agricultura pujante, que agora nós vamos ter um grande investimento no nosso município, nós vamos industrializar a nossa cidade. A nossa cidade vai por um novo momento, um momento de transformação mesmo da sua história, aumentando ainda mais o seu número de habitantes. A CIS vai correr no inverso do que o país está passando. Eu tenho certeza que com a fé que nós temos, com o povo unido como nós hoje desejamos, e que temos a certeza que estamos caminhando para isso, unindo todas essas forças, trabalhando bastante, nós vamos ter um município próspero e com uma qualidade de vida cada dia melhor. Música